Denis, eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse Ramp-choo! Ramp-choo! Denis, o brabo Quando eu passo de caminhonete, os peibam me encaram, eu encaram por um Ramp-choo! Ramp-choo! O som estralando, o paredão no parro, o grave batendo, fazendo tudo Ramp-choo! Ramp-choo! Eles querem meu beijo, querem me apegar